Olá outra vez! Eu era para fazer este vídeo no domingo também, quer dizer, eu estou literalmente a fazer no domingo, mas eu decidi separar os vídeos e lançar este vídeo na quarta-feira, porque este é um desafio especial que decorre durante o verão, embora eu mora em Angola e não é verão, é cacimbo, que é o equivalente ao inverno, realmente aqui nunca faz frio, portanto não interessa, eu vou participar na mesma, I don't give a fuck! Portanto, vamos lá começar! Este desafio foi lançado pelo grupo Leituras Partilhadas, chama-se Book Bingo, Leituras ao Sol e o objetivo é temos um cartão de bingo aqui ao lado e o objetivo é preencher uma linha, seja uma coluna ou uma fila, ou seja, na vertical ou na horizontal ou na diagonal acho eu, por favor, corrijam-me se estiver errada porque eu vou fazer uma linha na diagonal e o desafio ocorre desde o princípio do verão até ao fim do verão ou seja, desde o dia 22 de junho até ao dia 21, 22 de setembro se não estou em erro e o objetivo é lerem os livros dessa puna que vocês escolheram os mais audazes podem acabar o cartão se quiserem eu acho que não vou fazer isso ou talvez faça eu não sei eu mudo de ideia rapidamente portanto, é conforme me dá na telha eu espero que vocês participem eu acho que é uma forma interessante de diversificarmos a nossa leitura também e eu também vou mostrar os livros que eu vou ler o primeiro livro que eu vou ler é da secção esquecido na estante eu vou fazer na diagonal e o livro que eu escolhi para este foi um livro que eu comprei quando fui passar férias a Portugal ou seja, há quase um ano e vai ser Os Homens Que Odeiam as Mulheres de Stieg Larsson que conta a história de um jornalista que está encarregue de fazer uma investigação sobre o assassinato de ah não descobrir o que aconteceu à sobrinha neta de Van Van Guerra Van Guerra que desapareceu sem deixar rastro ele vai contar com a ajuda de uma hacker chamada Lisbeth Salander e então eles vão descobrir uns segredos macabros sobre a família envolvida eu já ouvi falar muito bem deste livro eu vi o filme há uns aninhos mas eu não me lembro de muita coisa porque eu na altura não tinha grande senso crítico e para mim era aquilo era tipo ah? o quê? what's the point? eu não estou a perceber nada e é isso agora vamos ver o seguinte o segundo é Passado Num Continente Diferente eu escolhi O Menino de Cabul de Khaled Hosseini eu já tinha lido o Meu Leções Replandecentes dele que é um dos meus livros absolutamente favoritos de todos os tempos é definitivamente o meu top 5 eu já tentei ler este uma vez tenho em inglês que é The Kite Runner e eu não consegui passar dos 10% como eu estou a ler no Kindle eu vou mais pela percentagem não consegui passar dos 10% porque eu acho que não estava naquela fase em que me aprecia ler aquilo eu sei que isto se passa em Cabu e tem a ver com um concurso de papagaios o menino tenta ganhar para impressionar o pai e o seu amigo está determinado em ajudá-lo só que porém vai acontecer algo terrível que os vai separar e que os vai obrigar a fugir do país por causa da invasão soviética eu gostei bastante da escrita dele é profunda é muito bonita embora seja simples e quem ainda não leu eu recomendo eu recomendo sobretudo àqueles que já leram ou viram Persepolis e gostaram vão gostar muito disto também eu tenho certeza depois a seguir vem Juvenil barra YA e eu decidi ler o circo dos sonhos de Erin Morganstern ou se fossem a lá seria Morganstern acho eu estou a dizer bem isto conta a história de um misterioso circo que aparece numa cidade sem publicidade prévia sem avisar ninguém e aparece durante a noite e só abre à noite e então é um circo mágico que encanta muito as pessoas e elas ficam super intrigadas e então a história foca-se em dois mágicos treinados já desde pequenos para serem mágicos e ao aventurarem-se neste circo eles acabam por se apaixonar eu não fui tanto pelo lado romântico da história mas eu nem sempre fui nunca fui para ser a sincera fã de circo mas houve algo nesta sinopse que me atraiu e eu estou curiosa e também quero ler mais depois vem o autor lusófono e eu podia ter escolhido um que não fosse português mas a verdade é que eu encontrei um livro que eu ainda não li de um autor português que está no meu Kindle que é o Evangelho segundo Jesus Cristo de José Saramago e como toda a gente sabe Saramago consegue ser muito controverso ele não tinha medo de falar aquilo que ele realmente pensava ele era um ateu assumido eu também partiu das mesmas convicções e eu sei que só o próprio título já é muito controverso porque todos os Evangelhos que existem na Bíblia são segundo outros apóstolos portanto escrever o Evangelho segundo Jesus Cristo é como se estivéssemos a escrever o Evangelho estando no lugar de Jesus Cristo ou seja ele próprio contando a sua história que é uma versão que nós nunca vimos e porque será eu acho que ele quebra algumas barreiras só pelo título eu tenho a certeza que vai haver muita sagacidade e muito sarcasmo neste livro e eu estou se calhar até começo por este porque eu também já li Caim e eu sei que deve ser da mesma onda e eu gostei imenso só pelo arrojo dele e eu estou ansiosa para começar a ler este estes são os livros que eu vou ler talvez eu leia mais talvez não eu espero que vocês também participem é interessante obriga-nos a sair um bocadinho da caixinha embora eu tente sempre diversificar tanto quanto possível as minhas leituras isto é de poesia that's not for me ok é tudo eu espero ver-vos por aí eu vou deixar aqui em baixo o grupo para vocês entrarem no desafio e fazerem a vossa TBR eu também fiz a TBR no meu blog também está aqui em baixo caso vocês também estejam interessados em comprar os mesmos livros para ler e é tudo espero que tenham gostado vemo-nos para a semana beijinhos extra é fixa-me de t-shirt não é? somebody loves you eu curti a boeta ter estas t-shirts assim de bonequinhos e coisinhas e entretanto no ano passado dei uma assim uma coisa e nunca mais vestido estas coisas agora nada de estampados mas é engraçado é fofinho é um colhinho que te ama pronto é isso isto foi tão aleatório é um colhinho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma